6 de outubro, Edinho, nosso prefeito, sou mais Edinho, Edinho faz, muda paulista, é 22, é 22, é 22 Eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar Eu voto 22, eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar Saúde, emprego e educação, não vai faltar para a sociedade, Edinho vem para trabalhar e organizar a nossa cidade Eu voto 22, eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar Paulista precisa de uma mudança, Edinho, prefeito, está preparado, nunca perdemos a nossa esperança Só tem quem faz de verdade, está do nosso lado, eu voto 22, eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar Eu voto 22, eu voto 22, eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar Edinho é homem trabalhador, é corajoso e atencioso, é dedicado e faz com amor, Edinho vem aí, cuidado nosso povo Eu voto 22, eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar Eu voto 22, eu voto 22, paulista vai mudar, já está eleito, é o nosso prefeito, pode apostar 6 de outubro, confirma, 22, 22, 22, sou mais Edinho, Edinho faz 22, 22, eu faço 22 e você faz 22